Desentendimentos que terminam com violência. Do nada apareceu esse rapaz aí batendo nela. As pessoas envolvidas ali e que acabam externando aquela violência, elas também são pessoas violentas. Provocação e deboche entre colegas que culminam em pauladas. Ele perdeu a cabeça e muito irritado acabou cometendo esse crime. Motivos banais que geram crimes graves. Como ela também não encontra soluções para os seus conflitos, ela acaba solucionando cometendo o crime. Colegas de trabalho conviviam na mesma empresa. Depois da confraternização de fim de ano no ano passado, uma brincadeira de mau gosto com a esposa de um deles levou um a dar pauladas na cabeça do outro em Vila Velha. Uma briga que não foi resolvida com o diálogo. Muitas vezes esse tipo de crime acaba sendo a resolução que a pessoa dá para um conflito. Ou seja, ela poderia resolver aquele conflito de uma outra maneira. Então como ela também não encontra soluções para os seus conflitos, ela acaba solucionando cometendo o crime. Vizinhas que não se gostavam e uma delas resolve dar tesouradas na outra que foi levada ao hospital. Caso que aconteceu em Viana na última semana. Diferente de um criminoso que planeja uma ação, o crime de ocasião é diferente. Ele acontece muitas vezes no calor do momento e das emoções. O agressor, às vezes para as pessoas na sociedade, aparenta ser uma pessoa que vive em paz e de bem com todo mundo. Mas quando muito provocado, revela um lado muito agressivo. Um criminoso que ele não estava preparando o ato ou premeditando. Então é um tipo de crime que a gente chama de ocasião. Então, por exemplo, ali naquela ocasião ele deu vazão ali, aqueles impulsos e acabou cometendo um crime. Então, às vezes, diferente de um criminoso que ele está planejando aquele crime. Agora, o que a gente não pode deixar de considerar é que as pessoas envolvidas ali e que acabam externando aquela violência, elas também são pessoas violentas. No caso mostrado há duas semanas em Vila Velha, um homem agride essa mulher na porta de uma escola. Os espectadores da briga eram apenas crianças. Foi briga de criança, né, de adolescente no caso, que lá é do sexto ano até o nono. A criança é autista, parece que brigou com a outra criança. A mãe ficou com raiva, foi descontada a menina autista. E depois do nada apareceu esse rapaz aí batendo nela, né? Para o especialista que estuda casos como esses há anos, para chegar ao ponto de virar um caso de polícia, muitas vezes os agressores alimentam esse comportamento desde a infância. É multifatorial. É claro que vão existir aspectos ali genéticos, aspectos hereditários. E aí vai combinar com a criação, com o meio social em que elas viveram e com as experiências psicológicas. E aí E aí